A paz do Senhor! Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a tua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Estamos enfrentando o mês de agosto, ainda lutando contra essa pandemia, mas sempre temos aqui no Movimento Pentecostal Palavra de Deus. E hoje, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o Sr. José Wellington Costa Jr., estará nos trazendo uma mensagem dos céus para os nossos corações. E é muito importante você ficar e participar dessa mensagem, que certamente vai impactar a sua vida. Teremos aqui, também no Movimento Pentecostal, o quadro Mulher Cristã Hoje, com a nossa querida irmã Lídia Dantas, trazendo uma palavra a todas as irmãs que querem ser ministradas. E também a participação de Alice Maciel, adorando ao Senhor, com mais um louvor que vai trazer a nossa edificação espiritual. É sumamente importante que você permaneça até o final do programa, porque no programa de hoje, nós temos o quadro Milagres, uma história de vida. Uma história poderosa de alguém que foi liberto das drogas, do craque, que foi tirado de uma prisão e hoje evangeliza nos presídios, levando mensagem de Deus àqueles que precisam. E no final do programa, nós vamos orar juntos, buscar a face do Senhor. Fique conosco, porque está no ar o Movimento Pentecostal. Chegou a mega promoção CPAD de Portas Abertas. Super descontos de até 55%, mais frete grátis. Corra e aproveite. Dos dias 1º a 8 de agosto em nosso site, cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373 e enviaremos com toda a segurança para você. CPAD de Portas Abertas. Glória a Deus, glória a Deus. Chegou a hora de nós ouvirmos o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus trazer uma mensagem dos céus aos nossos corações. Pastor Wellington, o senhor agora com a palavra. Apatiou o pastor João Barbosa. Quero também cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo e trazer a vocês, desta manhã, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Como é bom quando temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus e trazer aquilo que o senhor Deus coloca em nosso coração. Para tanto, eu quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e estaremos lendo os versículos 10 e 11, que assim está escrito. Com certeza esta palavra vai encontrar guarida no seu coração. Aqui, demonstra o cuidado que o senhor Jesus sempre teve para com o ser humano. Independente da condição espiritual, independente de, eventualmente, uma vida pecaminosa, o senhor Jesus é aquele que tem todo o cuidado para com o ser humano. Mesmo que ele seja pecador, mesmo que ele seja cheio de erros e de complexos, o senhor Jesus o acolhe, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, limpa o seu coração e o recebe para que ele possa sentir a paz que só Jesus pode conceder. O senhor Jesus estava ministrando no templo e a Bíblia diz que os escribas e fariseus, que não eram tão unidos assim, mas para confrontar ao senhor Jesus, eles se uniram e levaram até a presença do senhor Jesus uma mulher que, segundo eles, havia sido pega no ato do adultério. E as leis de Moisés eram muito rigorosas em relação a esse pecado. Eles levaram aquela mulher até a presença do senhor Jesus e ali eles confrontaram ao senhor e o desafiaram, dizendo que essa mulher foi pega no ato do adultério. As leis mandam que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? Na verdade, o que eles queriam era trazer ao senhor Jesus alguma situação difícil, pois se Jesus apedrejasse aquela mulher, ele estaria conflitando com a mensagem de salvação e de libertação que ele pregava. Se Jesus dissesse que não apedrejasse aquela mulher, ele estaria confrontando-se com as leis de Moisés. Mas o senhor Jesus olhou para aqueles homens, não respondeu nada, baixou a sua cabeça. Eles ainda permaneceram ali, insistiram para que Jesus desse uma resposta. E o senhor Jesus sabiamente olha para aqueles homens e diz, Aquele que dentre em vós não tem nenhum pecado, aquele que é santo, aquele que nunca cometeu pecado, seja o primeiro a apedrejar essa mulher. O que a Bíblia nos registra é que pouco a pouco aqueles homens foram se retirando, se retirando, até que ficou somente a mulher. E Jesus olhou para a mulher e perguntou, Onde estão os seus acusadores? Não te condenaram? E a mulher disse, não, senhor. E Jesus então disse à mulher, eu também não te condeno. O que eu quero chamar a tua atenção a respeito deste fato que nós relatamos rapidamente aqui, é a respeito da condição que aquela mulher foi levada à presença do Senhor Jesus. Uma condição de pecadora, uma condição de quase condenada, As pessoas que ali estavam a condenavam, a sociedade a condenava, as leis a condenavam. E certamente quando ela foi levada à presença do Senhor Jesus, o pensamento dela com certeza era, ele também vai me condenar. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Com certeza ele participou da composição dessas leis, ele vai me condenar. Aqueles homens que levaram aquela mulher até a presença do Senhor Jesus, não estavam tão preocupados com a mulher. Eles estavam preocupados em confrontar o Senhor Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta manhã, é a respeito da condição daquela mulher. Ela que se considerou já condenada, ela ouviu do Senhor Jesus uma palavra de perdão. A palavra dos escribas, dos fariseus, da sociedade, das leis, é que ela deveria ser apedrejada. Mas a palavra de Jesus foi a última. E foi a palavra de salvação. Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e te não peques mais. O que eu quero dizer a você nesta manhã, que não importa a situação que você está vivendo, quem sabe até de enfermidade, quem sabe de problema na família, quem sabe de relacionamentos, e quem sabe você tenha até ouvido, não tem mais jeito, chegou o fim, acabou. Mas esta manhã, eu quero te dizer a última palavra, sempre é a do Senhor Jesus. Jesus não tem palavra de condenação. Jesus não tem palavra de morte. Jesus tem palavra de perdão. Jesus tem palavra de cura. Jesus tem palavra de salvação. Jesus tem palavra de restauração. A última palavra está com o Senhor Jesus. Quem sabe você que está vivendo alguma situação adversa na sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua vida financeira, na sua saúde, é possível até que você já tenha desistido de tudo e se dado por vencido e dizendo que tudo acabou para você. Mas esta manhã, o Senhor Deus tem uma palavra para o teu coração. Nem tudo está acabado. O Senhor Jesus tem a última palavra. Talvez você não consultou ao Senhor. E é bem por isso que você tem vivido ansioso, preocupado, desanimado com o dia de amanhã. Mas fale com o Senhor Jesus. Converse com o Senhor Jesus. Ele tem a palavra que o teu coração precisa ouvir. O Senhor Jesus tem a última palavra para a tua vida. É Ele quem cura. Ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. É Ele quem restaura o ser humano. É Ele quem restaura os relacionamentos. É o Senhor Jesus que nos motiva com palavras de esperança para o nosso coração. Então fale com o Senhor Jesus. Dobre os seus joelhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele uma palavra de vida para o teu coração. E com Ele está a última palavra. Se o médico disse que a tua enfermidade não tem cura, a última palavra é do Senhor Jesus. E Ele certamente vai dizer eu tenho o poder para curar a tua enfermidade. Se a sociedade diz que para você não tem mais jeito, o Senhor Jesus tem a solução para a sua vida. Fale com o Senhor Jesus. A última palavra está com Ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É com você, pastor João Barbosa. Deus abençoe, amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. É, meu pastor. Senhor, realmente a última palavra é a palavra de Jesus. E você que está em casa, guarde isso no seu coração. Jesus tem a última palavra. Não importa o que diz os homens. Como o nosso pastor ministrou, a última palavra vem de Jesus. E agora, louvor aos nossos corações, Alice Maciel, adorando a Deus. Amém. Pelo desplendor da sua presença, praças de fogo se acendem, eu preciso dessa presença todo dia. Ai de mim, se não fosse a presença de Deus, a glória, louvado seja o nome do Senhor, faz o coração alto, só a sua presença faz o que vem te vencer. E o pavio que fuder ele vai aquecer, só a sua presença me fará ser rei. Ou é ficar na presença de Jesus de Nazaré? Sua presença está vestindo, Nunca eu posso sentir, vou glorificar, Ele é poder você e o Senhor vá. O impossível para ele não vá. Ele usa fogo para curar, para batizar, para ver não vá. Hoje uma bênção virá cheirá, então vá da boca pra lhe exaltar. Esse Deus tremendo estará aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar, se muda a gente, se converte em gente, Ele faz nós que isso, pra te dar vitória. Sua presença está vestindo, para eu posso sentir, vou glorificar, Ele é poderoso, Ele é gerar, O impossível para ele não vá. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção virá cheirá, então vá da boca pra lhe exaltar. Este Deus é fogo, mas também é água, que vai nascer-te. Ele é médico, se é infernidade, Ele fala, se é depressão, Ele usa um sal, se o trovão é porta, Ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está vestindo, caro eu posso sentir, vou glorificar, Ele é poderoso, Ele é gerar, O impossível para ele não vá. Ele usa fogo para virar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção virá cheirá, então vá da boca pra lhe exaltar. A presença dele estava na sarça ardente, a presença dele estava na fornalha ardente, a presença dele estava no caminho de Evaúsa, A presença dele está aqui nesta manhã, a glória. Sua presença está vestindo, lugar eu posso sentir, vou glorificar, Ele é poderoso, ele é cheirar, O impossível para ele não vá. Ele usa fogo para agrá, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção virá cheirá, Então abre a boca pra lhe exaltar Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua Ele abre mar, ele fecha mar Se muda gente, se converte gente Ele faz mais que isso pra te dar vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é seu ar O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção vira-te levar Então abre a boca pra lhe exaltar Este Deus é fogo, mas também é água Que mata a sede Ele é médico de enfermidade Ele sara, se a depressão, ele usa o som Quem estiver com depressão vai ser liberto Em nome de Jesus de Nazaré A glória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir e vou glorificar Ele é poderoso, ele é seu ar O impossível para ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma bênção vira-te levar Então guarda a boca pra lhe exaltar Glória Não deixe ninguém te tirar da presença do Senhor Não deixe a mão te separar de Jesus Continua na presença E senta a multa na presença A grande Que nós te abençoe E nós te amanhã Glória a Deus, glória a Deus Deus abençoe aos adoradores do Brasil Nosso programa hoje está especial Já ouvimos uma palavra poderosa Falando claramente que a última palavra é a de Jesus Alice Maciel adorou ao Senhor E agora você tem uma palavra Do coração de Deus para o seu coração Com a nossa querida irmã Lídia Dantas No quadro Mulher Cristã Hoje Mãe Lídia A paz do Senhor, pastor João Barbosa A paz do Senhor a todos que acompanham nosso programa Movimento Pentecostal A você minha amada irmã Que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje A paz do Senhor Muito bom nos encontrarmos novamente E minha amada Como é bom podermos meditar em algo da palavra do Senhor É possível que tenhamos algo em nós Que nós mesmas saibamos que nos traz sofrimento Só nós sabemos Aquilo que é bem pessoal Que por vezes até me afaste das pessoas Me entristeça Me enfraqueça Que faz com que eu fique calada Me feche em mim mesma E sofra Meditemos então Com atenção E certa mulher Que tinha uma hemorragia Havia 12 anos E gastara com os médicos Todos os seus haveres E por ninguém pudera ser curada Chegando-se por detrás Tocou-lhe a orla do manto E imediatamente cessou a sua hemorragia Perguntou Jesus Quem é que me tocou? Com todos negassem Disse-lhe Pedro Mestre As multidões te apertam E te oprimem Mas disse Jesus Alguém me tocou Pois percebi que de mim saiu poder Então Vendo a mulher Que não passara despercebida Aproximou-se tremendo E prostrando-se diante dele Declarou-lhe Perante todo o povo A causa Porque ele havia tocado E como fora Imediatamente curada Disse-lhe ele Filha A tua fé te salvou Vai-te em paz Está registrado em Lucas No capítulo 8 Versículos de 43 a 48 Quando esta mulher Se aproximou de Jesus Ela estava sentindo-se como? Como ela se sentia? Há 12 anos tendo uma hemorragia Primeiro Ela como uma mulher Nunca poderia estar ali No meio daquela multidão Estando Sozinha Desacompanhada Ou de seu Marido Ou de seu pai Mas ela estava ali Naquele lugar Porque ela tinha algo Que a maltratava Que a fazia sofrer Que fizeram com que ela Perdesse todos os bens Gastou tudo o que tinha Com médicos Buscando cura Para aquele mal Mas ela não conseguiu E aquela mulher Venceu barreiras Barreiras externas As leis dos homens Que a proibiam De estar ali Mas Ela venceu também algo Algo que é muito Muito interessante Pensarmos É o principal Muito mais difícil Ela venceu barreiras Pessoais Sim As barreiras Dela mesma Quanto Quanto foi difícil Ela vencer A vergonha A insegurança Ela como mulher Chegando ali No meio daquela multidão Poderia lhe acontecer Algo Ser escorraçada Daquele lugar Se alguém então Soubesse que ela tinha Aquela enfermidade Mais ainda Porque ela seria Considerada imunda Que insegurança Aquela mulher sentiu Mas ela se achegou A Jesus Ela venceu o medo O medo Para dar um passo Definitivo Em direção A Jesus Quanto tempo Será que ela andou Por perto de Jesus Observando Porque Jesus andava Pelos lugares E multidões O acompanhavam Quanto tempo Será que ela observou Jesus Acompanhando Em meio a multidões Ou em meio A algumas pessoas Será que esta Foi a primeira vez Que ela o viu E seguiu Seguiu junto Com a multidão Não sei Mas desta vez Esta mulher Deu um passo Definitivo Alcançou a Jesus E prostrou-se Tocando Nas orlas De suas vestes O desejo A necessidade A fé A confiança Foram Tamanho Que de Jesus Saiu virtude Quantos Estavam ali E esbarravam Em Jesus Por causa Da multidão Mas Ela Não esbarrou Pela aglomeração Pelo aperto Não esbarrou Não esbarrou Por acaso Não Foi diferente Teve Uma intenção Ela tocou Em Jesus Foi um Toque Em Jesus Não foi Um esbarrão Tinha Intenção Porque Porque ela Cria Que somente De tocar Em Jesus Algo Aconteceria E ela Recebeu A cura Ela Recebeu A graça A salvação De Jesus E olha Que lindo Olha Que lindo Jesus Disse a ela Filha A tua fé Te salvou Vai-te em paz Minha amada irmã O que Muitas vezes Não nos deixa Nos aproximar De Jesus Sim Você pode até Estranhar Porque Vivemos Servindo ao Senhor Frequentando a igreja Trabalhos e trabalhos Mas uma aproximação Diferente Diferente Aquela Onde o coração É absolutamente Aberto A tocar Em Jesus Não só Observar Não só Nos aproximar Mas tocar Em Jesus Tocar Vem Vencendo Vem sendo Barreiras Vem sendo Medos As vezes Inseguranças Desconfianças Vergonha Vergonha Vencendo as barreiras Tocar em Jesus Tocar em Jesus Tocar em Jesus Com um objetivo Um objetivo Tocar Tocar sabendo que Dele A tua fé Tua fé Tua fé Te salvou Vai-te em paz Que o Senhor Abençoe Sua vida Abençoe A sua casa E que Você não Se esqueça Em horas Extremamente Necessárias Escolha o minuto Escolha o momento E toque Em Jesus Que Deus Abençoe A sua vida Sempre Em tudo Minha querida Irmã O nosso Número de WhatsApp Está aqui Na tela 11 9 9569 3720 Eu agradeço Muito as mensagens O carinho As orações De vocês E Estamos à disposição Para termos Um momento Nosso Mande suas mensagens Minha querida E que Deus Abençoe Em tudo Pastor João Barbosa Está com o Senhor Glória a Deus Deus, Deus abençoe Irmã Lídia Deus abençoe As mulheres do Brasil Como é gostoso Ouvir a palavra de Deus Como é bom Ser edificado Pelas sagradas Escrituras Palavra que nos edifica Que nos levanta Que nos leva A ter forças Para continuar Nessa caminhada Independente Dessa luta Dessa angústia Que estamos vivendo Com a pandemia Cada programa Nós percebemos Deus falando Aos corações Dos irmãos Agora Eu quero que você Coloque muita atenção Porque nós vamos Participar do quadro Que muita gente Tem sido edificado Milagres Uma história de vida Eu sou Carlos Guilherdo Francisco Sou casado com a Tatiane Pai de cinco filhos Quatro netos Eu sou um milagre Não tive meu pai presente A minha mãe Era aposentada Não tinha condições Financeiras De dar aquilo Que toda criança Sonha E por esse motivo Por ela ser aposentada E não ter condições Financeiras Eu conheci o crime Muito cedo Tive uma passagem Pelo crime E a minha infância Sempre foi Assim Uma infância Muito tumultuada É Com muitas Muitos problemas Com drogas Com roubos Pequenos furtos Fui crescendo No decorrer do tempo E as amizades Elas influenciam muito Quis experimentar Um mundo Onde No ano de 2007 Eu Me afastei Dos caminhos do Senhor Fui morar num bairro Em Campinas Que tem o nome De Vila Boa Vista Trabalhava na Nestré Eu ganhava muito bem Como promotor de vendas Mas o tráfico de droga Quando eu cheguei ali Na Vila Boa Vista Eu vi que as pessoas Ganhavam muito dinheiro E como eu já estava Afastado Dos caminhos de Deus Como eu já tinha saído Dos caminhos de Deus Eu vi ali Uma oportunidade Para mim Multiplicar A minha renda Para mim Obter tudo aquilo Que eu sonhava Então eu vi aquelas pessoas Que trabalhavam ali Naquela loja Ganhando o dobro Do que eu ganhava Trabalhando Mas eu passei Por um processo Muito longo No crack E esse vício Levou Que eu fumasse Um carro De ano 96 Todo o meu acerto Que eu tinha Na empresa Que eu trabalhava Eu usei Todo o dinheiro Da minha rescisão Eu fumei um carro Fumei todos os ternos Que eu tinha Que quando eu estava Na igreja Todos os utensílios Da casa A qual eu morava Com a minha esposa E com os meus filhos Tinha uma frase Que eu usava Na época Quando eu era Um viciado Em crack Que eu falava Para todo mundo Amigos do crack Tudo que toca Vira pedra De 120 quilos Eu cheguei a pesar 58 quilos Durante uma semana Usando o crack Cheirando cocaína Eu tomava água Tomava Gatorade Para eu poder Fazer a hidratação Do meu corpo Porque a alimentação Não descia nenhuma No ano de 2010 A gente estava saindo Da Vila Boa Vista Porque já não tinha Mais condições A casa que eu morava De aluguel Eu já estava devendo Mais de um ano De aluguel O dono da casa Já tinha pedido a casa Para mim por várias vezes Aí eu recebi Uma proposta Da minha mãe De ir morar Na casa da minha mãe Eu saí deste bairro Achando que O meu problema Estava resolvido Que jamais Eu iria usar crack Eu iria usar droga A abstinência Daquela droga Fez eu procurar Bairro Fez eu procurar droga No bairro Onde a minha mãe Morava Só que o valor O preço Lá no bairro Da minha mãe Não era o mesmo Que era lá Na Vila Boa Vista Era um pouco Mais barato Então eu continuei fumando Aquela droga E por mais alguns anos Eu fiquei fumando Mais uns dois anos Continuei fumando Essa droga Aí quando foi em dezembro De 2010 A gente retornou Da casa da minha mãe Para a casa da minha sogra E ali Não tinha essa droga Naquele bairro Então Ali eu comecei A diminuir Quando eu queria usar Eu tinha que ir Para um lugar Muito mais longe Para buscar A droga Então foi aonde Eu fui parando Então Foi muito difícil O processo Para me chegar Até onde eu estou hoje O processo foi muito doloroso Mas o Senhor Jesus Ele me deu força Ele me deu Mais uma oportunidade De poder Regressar Para os caminhos dele Aí nós retornamos No ano de 2007 Em 2015 Entrou um pastor Na igreja Na igreja do Jardim Esmeraldina Onde hoje eu faço parte O pastor que estava Congregando naquela época Estava dirigindo Aquela congregação Chama pastor Marcelo Neves Na verdade Numa escola dominical Eu vi o pastor Que estava lá Ministrando Finalizando a escola dominical Depois da escola dominical Ele quis conversar comigo Foi uma conversa Um bate-papo rápido E eu gostei dele Um rapaz muito simpático Me chamou Para o culto à noite E eu fui para o culto à noite Sem saber que Ele já vinha Tido uma conversa Com a minha sogra Minha sogra já tinha Passado alguma coisa Para ele Sobre Ao meu respeito E ele deu uma investigada Acho que nas minhas redes sociais Procurou saber quem eu era O comportamento meu E Naquele culto à noite Eu ouvi a palavra de Deus E fui para casa Com mais sede de Deus Com mais vontade De ir para a igreja E Passou aquela semana Chegou O culto de terça-feira Fui Ouvi a palavra O culto de doutrina Mas não tomei uma decisão Naquele dia ainda Esperei Mais uma semana Na verdade O final de semana Um culto Público De domingo Onde ele pregou Neste culto E Deus usou ele Profundamente Aí ele Fez o apelo Eu Voltei para Jesus E Ele queria me colocar de novo Me Introduzi no ministério No dia 6 do 4 de 2017 Eu tive O meu diaconato Restaurado Mas antes porém No dia 15 De novembro No dia 4 de novembro De 2015 A minha esposa E minha filha Que não eram batizadas Elas desceram as águas E dali em diante Deus começou a trabalhar Na minha vida Deus começou A Abrir portas Para mim Na empresa que eu estava Eu fiz uma oração E disse a Deus O seguinte Essa é O último trago Que eu vou dar Que Deus começou A me dar força A primeira coisa Que aconteceu Fui mandando embora Da empresa Fiquei Oito meses Desempregado Esses oito meses Foi aonde Deus começou a trabalhar Na minha mente No meu coração Para mim ser liberto Do craque Foi dali Nesses oito meses Que eu experimentei O que é viver Dependendo De Deus Foi através De muita oração Existe clínicas De recuperação Não desmereço Nenhuma clínica De recuperação Mas eu não precisei Passar por clínica Nenhuma de recuperação Porque quem me libertou Foi Jesus Através de muita oração Através de muita consagração Leitura da palavra de Deus Em constante Comunhão Com Deus Se você não se relacionar Com Deus Você não consegue vencer Uma das portas Que se abriram Para nós aqui No templo sede Do Belém Aqui de São Paulo Foi a porta Da capelania Pelo pastor Augustinho Que é presidente Da capelania Ele é o capelão Aqui da igreja Do Belém Fizemos este curso E em Campinas Tinha uma necessidade Muito grande De trabalhar Dentro do sistema carcerário Então eu Por gratidão a Deus Eu fiz este curso E nós estamos ali Pela infinita bondade E misericórdia de Deus Fazendo este lindo Trabalho pastoral Dentro do sistema carcerário Deus me tirou Do crack Me tirou das drogas Me tirou do tráfico Me tirou do crime E me coloca agora Dentro do sistema carcerário Aonde o crime opera Aonde o inimigo Das nossas almas Opera Aonde tem Muito criminoso Aonde tem Muitas pessoas Que estão condenadas Pelo pecado Pelo nosso adversário E estão ali Esperando uma palavra Uma palavra de Deus Uma palavra Que possa Transformar a vida dela Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Que impressionante O testemunho Do irmão Carlos De Campinas Ele tem levado Mensagem dos céus Porque não é Não tem outra palavra É uma mensagem de Deus Vidas estão sendo transformadas E você precisa crer Que Jesus ainda faz milagres Que esta palavra Que você ouviu No início do programa Que a última palavra De Jesus Possa marcar o seu coração Que esse testemunho Possa te edificar Que você tenha Possibilidades reais De entender Que Jesus cuida Daqueles que temem O seu nome Nós vamos orar agora Quero orar com você Orar com a sua família Se você puder Eu quero que você Abra agora Seus lábios E vá A presença de Deus É importante Que você ore E não só fique Ouvindo a oração Vamos orar Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Agora Eterno Deus E eterno Pai Nós buscamos A tua face Certos Que tu nos ouve E queremos crer Senhor Que tu dará vitória Ao teu filho A tua filha Que tem participado Do programa E sido ministrado Nesse dia de hoje Ó Deus Tenha misericórdia Senhor Nesse momento Tão difícil Que enfrentamos Que a tua bênção Possa alcançar Esta casa Este lar Eu intercedo E peço Venha trazer Vitória Senhor Venha trazer Resposta A esta casa Pai Eu intercedo Pelos teus filhos E lhe peço Essas bênçãos Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Que Deus possa Te abençoar Que Deus possa Abençoar a sua casa A sua família Que a bênção Do Senhor Possa continuar Marcando a tua vida Eu fico muito grato Quando eu percebo O que Jesus Tem feito na vida Das pessoas Não é um Não é dois Mas muita gente Tem sido alcançado Com esse programa E eu louvo a Deus Por isso Continue orando por nós Sábado que vem Nós teremos programa Aqui de novo Inédito Programa Que ainda não foi no ar E muitos programas Que você pode participar Que fazem parte Da grade Da CPAD Se você puder Comece a participar Dos demais programas É só você entrar No endereço Que está na tela E você vai ter programa De ensino Da escola dominical Orientações Programa feminino Programas que vai Abençoar a sua vida Esse canal É feito Para edificar A sua fé Espero você No movimento Pentecostal No programa inédito No próximo sábado Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Estaremos aqui Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Chegou a promoção CPAD de portas abertas Super descontos De até 70% O melhor da literatura cristã Com preços imperdíveis Confira algumas ofertas Bíblia das Assembleias de Deus Cor pink De 79,95 Por 39,98 Heróis da fé De 44,95 Por 29,97 História dos Hebreus De 199,95 Por 119,97 Equilíbrio emocional De 54,95 Por 32,27 Bíblia de estudo Holman Cor marrom De 299,90 Por 179,94 Golias deve cair De 42,95 Por 25,77 Corra e aproveite Dos dias 1º A 8 de agosto Em uma livraria CPAD perto de você São livros Bíblias Inários Em um ambiente Preparado Seguindo todos os protocolos Para sua segurança CPAD de portas abertas Píblia das Assembleias de Deus